É a Palavra que no final das contas nos conduz. É a Palavra que nos leva até Jesus. Como é que está a sua vida de estudo bíblico, de leitura da Palavra, de leitor orante, de rezar com a Bíblia? Pense um pouco sobre suas atitudes. E também é importante falar para você que não basta ler. Não basta saber o que o papo fala, não basta olhar os documentos da igreja, não deixa-se guiar por eles. Porque os sumos sacerdotes e os mestres da lei viram, mas não fizeram nada. Não adianta saber se eu não ponho em prática aquilo que eu fiz.